Agora há um minuto, você quer saber o que aconteceu no Brasil e no mundo? Joga na tela, vamos ver. O prefeito da comunidade de São Miguel, Totolapã, Condado Mendoza, no violento estado mexicano de Guerreiro e outras 19 pessoas foram assassinadas em um ataque ao Palácio Municipal. Os criminosos, segundo a imprensa local, são membros dos Lortecleiros, do estado Jalisco, aliados do poderoso cartel Jalisco Nova Geração. O México já tem 94 prefeitos mortos desde o ano de 2000. Duas pessoas morreram e cinco estão desaparecidas após ataques contra a cidade de Zaporizia, no sudeste da Ucrânia, nesta quinta, afirmou o governador da região, que acusou a Rússia. A cidade sob controle ucraniano fica na região de mesmo nome que Moscou anexou, embora não tenha o controle total. Ao menos cinco pessoas continuam presas sob os escombros. A Coreia do Norte disparou nesta quinta-feira dois novos mísseis balísticos e afirmou que a série de testes armamentistas dos últimos dias é uma medida de represália pelos exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Em menos de duas semanas, a Coreia do Norte disparou seis mísseis, o da última terça-feira provocou ordens de evacuação em algumas regiões do Japão.